Quem tá parolendo tudo é o DJ Tipe Só mandando atualizado, na frente de todo mundo Esse é o canal dos fluxo, porra Aê, é o MC na One Aquele pique caralho Aê mulher, tem que respeitar Ô DJ Santa, solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Opinão é a balinha, bateu Se bateu, fala que a gente comeu, vai O pinão e a balinha bateu, se bateu fala quem comeu Quem te futeu, quem te comeu, foi eu, foi eu, foi eu Quem, quem comeu essa piranha aqui no baile grita Quem comeu essa piranha aqui no palito? É o DJ Jimmy! Quem comeu essa piranha aqui no palito? Quem comeu essa piranha aqui no palito? Quem comeu essa piranha aqui no palito? Putaria, riazinha, putaria, riazinha Ela tomou balinha e que dá Quem comeu essa piranha aqui no palito? Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy! Vai levantando o copão na mão, ae! Ae, é o MC na One Naquele pique caralho Ae mulher, tem que respeitar Oi, 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 oi DJ Seda Toma putaria, porra Toma putaria, porra Toma putaria, porra Robin não é balinha, bateu Se bateu, fala que a gente comeu, vai Robin não é balinha, bateu Se bateu, fala que a gente comeu Quem de puteu, quem de puteu Quem de comeu Põe eu, foi eu, foi eu Quem comeu essa piranha aqui no palito grita? Quem comeu essa piranha aqui no palito? É o DJ Jimmy Quem comeu essa piranha aqui no palito? Quem comeu essa piranha aqui no palito? É o DJ Jimmy Putaria, liazinha, putaria, liazinha Ele tomou paliña E que tá E? Cri, 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 Cri... Cri, 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 Cri tira Cri, 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 Cri cria Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma